Deixem um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado da engrenagem depois enviar para mim todas as notificações e salvar Valeu! NoTag Games de volta Então gurizada vocês estão vendo aí um vídeo muito zoado que eu vi aí no canal Pirelli7 Está aí os créditos para o canal Então cara, tenho para ver aí que vai ter a comemoração do Neymar e tirar a camisa Porém cara, é um bug muito louco Porque a comemoração do Neymar é só do Neymar Então quando fizer a comemoração com outro jogador vai acontecer isso Que a gente está vendo agora A gente fica com o corpo do Neymar e a cabeça do jogador Fica com uma tonalidade de pôr diferente com a tatuagem do Neymar E vendo aí, eu não sei o que o cara fez, mas eu acredito que ele esteja com o jogo completo e tenha mudado, tenha modificado lá no modo edit para colocar a comemoração do Neymar Eu acho que tem como fazer isso e se o cara fez isso realmente foi assim que aconteceu esse bug Então muito engraçado, muito sem noção isso Mas já conseguiram aí bugar o jogo antes do lançamento Já conseguiram fazer com que ficasse zoado Acredito que vá ter mudanças aí Que vá ter como a gente, não sei se nesse PES, mas talvez no PES 2018 Se desse a comemoração para todos os outros jogadores Essa foi a única comemoração nova que entrou para o PES 2017 Não tem mais nenhuma comemoração nova, já foi confirmado isso pelo menos por enquanto Então é isso aí, fiquem aí com esse vídeo Muito, muito, muito engraçado esse bug Mas acontece né gurizada, um jogo também não vai ser perfeito Esperamos aí que tenha essa correção Talvez aí, depois da primeira atualização já corrijam isso Mas vamos ver Mas vamos ver aí no que vai proceder esse bug dessa comemoração Então é isso aí gurizada, se inscreva no canal Deixa aquele gostei para ajudar, nos vemos no próximo vídeo Um abraço a todos e falou E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital Que vai estar na descrição com ótimos preços O PES 2017, vocês não adquiriram ainda Podem usar o cupom de desconto que é no tag PES 2017 Vai estar na descrição aí o cupom e também o link da loja É só vocês aí passarem lá no site, colocar o cupom e comprar na pré-venda E podem usar esse cupom também em qualquer outro jogo da loja E aí E aí E aí